A gente já tá nessa festa uma hora E esses meninos não tão nem aí pra gente Ai, para de falar essas bobagens, você tá bêbada Você falou que ia beber, e você tá bebendo coca Eu não confio neles Eu tô com mau pressentimento Você e esse seu jeito de achar que tá sempre certa Eles apenas querem conhecer a gente, boba Por que ela estaria mal com isso? Acho que a coca tinha algumas coisas Vou lá buscar mais bebida Certeza que esse Dark não é o meu ex Eu reconheceria os amigos dele Ai, por que eu vim pra essa festa? Eu queria saber por que Por que você não sai da minha cabeça? E por que parece que eu te conheço há muito tempo? Desculpe Eu não sou assim Por que eu abracei ela? Por que você não vai se divertir? Não quero, obrigada Olha, a vida só se vive uma vez, tá? Eu sei que a vida só se vive uma vez E não é por isso que eu vou desperdiçar o meu tempo Eu queria estar dormindo na minha casa Mas eu tenho que cuidar da minha amiga Ela está se divertindo Mas que garota difícil Horas depois Oi? Oi 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 Nela está completamente fora de si Olha, se liga aqui Eu sei dançar o passinho do Romano E também sei dançar no esqueletes Girando, girando, girando Girando pro lado Girando pro outro Viu como eu danço bem? Agora é sua vez Bobinha Eu vou cuidar de você Ai, cadê ela? Ela estava aqui Ai, eu quero ir embora A sua amiga passou mal E o meu amigo está cuidando dela Ela vai dormir aqui Se você quiser Você pode dormir aqui também Se você quiser Eu posso te levar pra sua casa Não precisa Eu não vou deixar a minha amiga Com um bando de estranhos Por que você acha a gente Estranhos? Vocês podem fazer o bem no colégio Mas fora do colégio Vocês podem ser outras pessoas Ai, eu queria estar na minha casa agora Que droga Dá pra você fechar essa boca E parar de reclamar? Se você veio pra ficar resmungando Então por que você veio? Já que você quer ir embora Então pode ir Tá bom Eu durmo aqui Pode me mostrar onde eu posso dormir? Vem comigo Eu vou te mostrar Sua amiga ficou no quarto de hóspedes Só temos um nessa casa Você pode dormir aqui no meu quarto Ou na casa dos cachorros Mas eu posso muito bem dormir na sala, Wai É, mas eu não gosto que minhas visitas Turmam na sala Eu vou me trocar Pode mexer no meu guarda-roupas É, ficou meio grande em você Eu uso mesmo assim Obrigado Você dorme sem camisa, né? E isso te incomoda? Não, a casa não é minha Então você faz o que você quiser Bom, agora vamos dormir Você dorme no lado direito E eu no esquerdo Como foi que ela parou em cima de mim? Ela deve se mexer muito enquanto dorme Vou voltar a dormir E esperar ela acordar Para eu poder me mexer Meu Deus Como eu fui parar aqui? Ai, por isso que eu dormi tão bem Eu vou tentar não acordá-lo Você já vai? Ai, que susto, seu idiota Você pode ficar mais um pouco? Ai, eu vou ir embora Depois eu mando mensagem para a Nina Ai, eu esqueci de pegar minhas roupas E meu óculos Ai, eu vou pegar um atalho Para não me verem assim Ai, meu pé Ai, eu não consigo levantar Ora, ora Olha o que temos aqui Essa é a minha chance de me vingar do Dark O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Eu tropecei nesse pedaço de madeira E machuquei meus pés Ah, não se preocupe Eu vou te ajudar então Se segura aí em cima, tá? Ei, aqui não é minha casa Que boba Você não devia confiar em mim Eu vou usar você contra o Dark Já que você está mais próxima dele Eu vou fazer ele se arrepender De ter tomado minha fama no colégio Socorro! Se cuide Ai, é tudo minha culpa Por que eu fui confiar nele? Não sei por que Mas eu estou muito preocupada com o Dark No dia seguinte Eu não vi ela no colégio hoje E nem o maldito do Hanzuki Acho que vou perguntar a Nina Se ela viu Olá Cadê a Helena? Eu não sei Eu já liguei pra ela umas 50 vezes E mandei um monte de mensagem Mas o celular dela está desligado Por que diabos ela foi embora Sem falar nada? Eu podia ter levado ela até a casa dela Onde você estava quando ela foi embora ontem? Eu estava com seu amigo, Hiro E eu fui embora assim que minha mãe me ligou Eu ia chamar ela Mas vocês estavam dormindo Me desculpa Foi culpa minha Eu deveria ter acordado Quando ela foi embora Então a culpa não é sua Mas não se preocupe Nós iremos achar ela Vamos encontrar a Helena Eu estou amarrada e com fome Eu já estou ficando sem ar com essa máscara Ei, para de fingir que está dormindo Eu falei para Droga, ela desmaiou Como que cuida de uma menina? Eu vou deitar ela Como que cuida de você? Sai de perto de mim Para Não me amarra Você é uma mal agradecida Eu cuidei de você, tá? Eu preferia não estar viva Você tem medo de mim? Não É melhor você começar a ter medo de mim Eu posso fazer qualquer coisa com você Eu também preciso de diversão, não é mesmo? Eles nunca vão te encontrar aqui E o seu namoradinho deve estar nem aí para você As outras meninas são muito mais bonitas do que você E você é muito brega Se você gritar, eu vou fazer você ficar muda Eles não estão nem aí para mim Eu acho que esse é o meu fim Uma semana depois Eu vou te encontrar, Helena Mesmo que não signifique nada para você E vou acabar com o Hanzuki E então Boas notícias? Eu consegui hackear o olho de Deus E consegui ver ela saindo da casa semana Ela entrou no meio dos matos E tinha uma câmera no poste E mostrou que Ela Atropessou num pedaço de madeira E minutos depois Hanzuki apareceu Não conseguimos ouvir Mas ele foi falso Ele ajudou ela E levou para um cativeiro Ela não conseguiu fazer nada Pois ela estava muito debilitada para andar E o Hanzuki Me diz uma coisa Por que ele usaria a Helena para te atingir? Quando eu tinha 17 anos Eu namorava uma garota bonita Com cabelos coloridos E um jeito único A gente estava muito feliz Namorando escondidos Mas infelizmente A mãe dela descobriu E por conta de eu ter 17 anos E ela 15 Ela proibiu nosso namoro E a gente teve que se afastar E nunca mais se vimos É que o nome da minha ex É Helena Quando eu dormi com ela Semana passada O jeito dela é muito parecido Ela deve me reconhecer Mas ela não sabe Meu nome verdadeiro Então ela deve estar Muito confusa com tudo isso Por isso eu quero ser o herói dela E fazer ela se lembrar Completamente de mim E então? Vamos atrás desse babaca? Estou sem tomar banho Sem comer E beber nada Há dias Eu acho que se eu não estivesse mais viva Doeria menos Levanta Você vai ir tomar banho Eu sou idiota Esqueci que seu pé ainda está machucado Mas você merece isso Eu vou te ajudar no seu banho Tá certo? Eu não preciso de ajuda Pega essa roupa aqui Eu uso a mesma Seu pé está melhor E por que quer saber? Você me enganou, cara Não vou ser sua amiguinha Cala sua boca, seu imprestável Você que é o imprestável da história Sua desgraçada Você não é ninguém Pra falar assim comigo, tá bom? Você é uma idiota Que não presta pra nada Nem parece que você tem 18 anos Você é uma fraca Eu vou matar essa desgraçada Ai, tá trancada Abre porta, por favor Agora você vai pagar bem caro Por ter fugido Tá tentando fugir por quê, meu bem? Você não tá gostando daqui? Prometo que você vai amar ficar aqui agora Bem, pelo visto vai ser mais fácil eu te matar mesmo Ainda não morreu? Isso é doloroso, né? Que bom Agora é só finalizar Não, por favor Você merece, sua idiota O Dark vai sentir a dor de perder algo Tão especial assim como eu perdi a minha fama Adeus, Ellen Se você atirar nela Você morre Seu desgraçado Acho melhor você se render A polícia tá lá fora te esperando Sem falar que eu tenho um poste de arma E você não tem Acabou Se rende logo, Hazuki É melhor eu me render dessa vez Não tem como eu escapar A polícia me prende, tá? Vou te poupar do esforço De nada Obrigada, Dark Algum médico pode me ajudar? Ela não ficou em estado de coma Entre a vinte e a morte Uma semana depois Desculpa pela demora pra te achar Dá pra ver que ela deve ter sofrido muito Eu só não matei aquele babaca Porque a polícia estava lá Ah, mas por que você foi embora da minha casa Sem me avisar? Eu tive tanto medo de perder você Muito obrigada, Dark Eu achava que não iria sair viva Ah, de nada E desculpa pela demora, tá bom? Você pode me chamar de Harry se quiser É você mesmo, Harry? É isso aí, minha estrelinha Você continua muito linda Eu senti tanto a sua falta Você vira um bad boy gatão Te amo muito, estrelinha Eles começaram a namorar novamente E a Lili e a Nina foram morar com os meninos E sim, eles também começaram a namorar Demorou um pouco Porque ainda não se faz de difícil Espero que tenham gostado Tchau, tchau Tchau, tchau